Música Venho de um buraco cheio de fumaça Birita na cabeça e a dor que não passa Tomo uma picada e tudo fica bem Não sinto dor nenhuma e não vejo ninguém Começo uma viagem que é uma condição Sinto numa nuvem que parece colchão Mas de repente a viagem parou Eu fiquei careto e o desespero pintou Que loucura Quando o barulho acaba Que loucura Quando o barulho acaba Pinta um figura com cara de mané Quando chega mais perto é meu amigo Zé Pergunta se eu ainda tô no mas de cheirar E diz que Jesus Cristo quer me libertar Ele fala que esse cara vai mexer na minha vida E a bagunça que tem nera ele vai arrumar E se eu disser pro cara quero ser seu companheiro O bagulho e a birita não vão mais me atormentar Quero ser amigo Desse tal Jesus Cristo A partir desse momento comecei nova viagem Bem mais louca que as outras e com mais coragem Descobri que meu amigo estava mesmo certo É um barato conhecer esse Jesus de perto Com Jesus em minha vida tudo melhorou A viagem não termina e eu sei pra onde vou Vem curtir Comigo Viajar Com Cristo Vem curtir Vem curtir Comigo Viajar Viajar Com Cristo Viajar Yeah